Rapaziada, eu queria começar esse vídeo pedindo desculpas a todos vocês que estão assistindo. Aconteceu um negócio muito doido no AliExpress, eu nunca tinha visto nada igual. Teve uma parada parecida no ano passado, quando rolou aquela promoção do 11 do 11. Não sei se vocês vão lembrar, porque a promoção na época aconteceu durante quase 15 dias. E no começo rolou um aquecimento 11 do 11, onde tinham vários cupons bons. Algumas pessoas aproveitaram pra comprar os produtos que estavam querendo. Eu, por exemplo, comprei a câmera que eu tô utilizando pra gravar esse vídeo pra vocês. Que é uma câmera que eu sou apaixonado, a Sony ZV-E10. Ela consegue entregar essa qualidade bem legal, um foco muito bom. E eu comprei ela no aquecimento pro 11 do 11, num precinho bem legal. Quando chegou o dia específico, dia 11 de novembro, o dólar subiu pra caramba, o AliExpress não repôs todos os cupons. E essa câmera, por exemplo, tava saindo 400 reais mais caro. Então várias pessoas deixaram de aproveitar o aquecimento. Imaginando que no dia de promoção a gente teria cupons melhores. Só que isso não aconteceu. E algumas pessoas saíram no prejuízo. Ou deixaram de economizar, digamos assim. Só que igual tá acontecendo agora, eu nunca tinha visto. E vocês vão entender porquê do meu pedido de desculpas nesse vídeo aqui. E aí, rapaziada, tudo certo com vocês? Comigo tá tudo legal. Se você não me conhece, eu sou o Rafinha. E deixa eu explicar essa história de uma forma bem direta. Na semana passada, eu gravei um vídeo aqui no canal falando de uma nova promo do AliExpress. Onde a gente tinha vários cupons pra produtos mais baratinhos. Tinha cupom, acho que de 10 reais. Cupom de 25 reais. Alguma coisa assim. Esse vídeo, inclusive, tá no canal. Só que eu coloquei ele como não listado. Ele não é mais um vídeo público pra todo mundo. Se tu pesquisar, por exemplo, no YouTube, você não consegue assistir. Mas se você tiver ainda notificação ali no teu aplicativo, você consegue ter acesso a ele. Até aí, tudo bem. É normal o AliExpress, de vez em quando, fazer umas promoções pra produtos mais baratos. Isso já aconteceu antes. O problema é que praticamente sem avisar ninguém. E aqui eu preciso deixar claro uma coisa pra vocês. Quando eu falo avisar, eu não sei se vocês sabem, mas a gente possui aqui no canal uma parceria com o AliExpress. Só que assim, não é parceria deles enviarem produtos pra gente. Quem der o AliExpress ficasse me enviando um monte de coisa pra testar e pra produzir vídeo no canal. A gente sempre mostra, tá na tela aí pra vocês, que 90% das coisas que eu gravo vídeo aqui no canal do AliExpress são produtos que eu compro com a minha grana, passo cartão. Eu até parcelo muitas vezes pra não ficar muito pesado, né? Afinal de contas, às vezes a gente compra muita coisa. E é até também por esse motivo que existe a lojinha do nosso canal, a lojinha do Geek Antenado. Tudo que a gente compra pra fazer vídeo e fica pouco tempo na nossa mão, a gente costuma anunciar depois com um preço igual ou inferior ao preço daquele produto no AliExpress. Inclusive, eu vou deixar no primeiro link aqui embaixo, na descrição do vídeo, a planilha da nossa lojinha atualizada, com todos os produtos que eu, o Rond e o Geek temos à venda no momento. E é aqui que entra o grande X da questão. O AliExpress tinha avisado pra gente dessa promoção da semana passada, que eu até gravei vídeo aqui pra vocês, porque, tipo assim, ela acabava na madrugada do dia 28 pro dia 1º de março, só que às 5 da manhã. Então a maioria das pessoas aproveitou só até o dia 28, que acho que foi um dia depois de eu ter gravado um vídeo aqui no canal. Um monte de gente foi lá, comprou vários produtos, afinal de contas, com o cupom, a maioria das coisas caía realmente o valor e parecia estar valendo a pena. Só que o problema é que simplesmente os caras encerraram essa promoção e, já na sequência, lançaram uma promoção muito melhor. E é por isso, do meu pedido de desculpas aqui pra vocês, algumas pessoas até me mandaram mensagem no Telegram, me questionando, tipo assim, pô, Rafinha, por que você falou desses cupons pra gente e não avisou que ia ter uma promoção melhor depois? Porque, pra você que ainda não entendeu, tá rolando uma promoção agora no AliExpress, promoção essa que vale pra todos os produtos do AliExpress, com três cupons muito bons, cupom de R$22,00 pra compras acima de R$250,00, cupom de R$60,00 pra compras acima de R$580,00 e cupom de R$110,00 pra compras acima de R$1.200,00. E somado a isso, tem um desconto progressivo, que é, tipo assim, vários produtos, quando você abre eles, mostra ali assim, R$20,00 de desconto a cada R$150,00, que podem chegar até R$60,00 de desconto. Ou seja, se você comprar um produto, digamos, de R$450,00, e ele tiver nessa campanha, ele vai sair a R$390,00 fora o cupom, porque tu ainda vai aplicar um cupom ali de R$22,00, e o seu desconto total vai ser de R$82,00, no caso desse produto, assim. Um monte de gente gastou dinheiro nessa promoção que eu falei aqui no canal, e eu tô incluído nessa galera, porque eu comprei vários produtos pra produzir vídeo pra vocês, e sem avisar nada, ou sem um aviso prévio, porque, tipo assim, quando o AliExpress vai lançar a promoção, geralmente eles mandam pra gente por e-mail todas as promoções que vão acontecer no mês. E em 99% dos casos, eles iniciam uma promoção, aí ela acaba, e tipo assim, acabou, acabou. Se você não aproveitou o cupom, volta o preço normal. Só que igual aconteceu agora, eu nunca tinha visto, isso nunca aconteceu. os caras saírem de uma promoção e já emendar em uma outra promo muito melhor, onde um monte de gente gastou a sua grana ali suada, às vezes o cara tava juntando dinheiro pra comprar um negócio, aplicou um cuponzinho, e no dia seguinte o produto tava R$70,00 mais barato. Cara, isso não é zoeira. Pra você ter uma ideia, eu comprei um fone da Lenovo, que é o Lenovo TH40, um fonezinho que parece bem legal, ele é um headphone com cancelamento ativo de ruídos de 25 decibéis. Pelo que eu vi, ele é o fone com ANC mais barato do mercado, e o preço original dele era de R$185,00. Eu usei um cupom e ele saiu a mais ou menos R$170,00. Cara, sem sacanagem, eu fiz essa compra no dia 1º de março, usei o cuponzinho ali bacana, passou menos de 24 horas, e entrou essa nova promoção. E o fone teve uma variação de preço por causa do dólar, né, o preço dele que foi de R$185,00 pra R$181,00. Só que aí ele entrou na promoção, entraram os novos cupons de março, que o AliExpress também não avisou pra gente que eles já iam sair no início do mês, porque geralmente esses cupons que valem pro mês inteiro, costumam sair ali pro dia 8, dia 9. Só que dessa vez saiu já no dia 1º. E aí quando você aplicava esse cupom, sabe pra quanto que o fone caía? R$120,00. E não só isso, a promoção do AliExpress também dava cara, eu tô rindo de nervoso, porque a promoção também dava 10% de desconto, então o preço do fone caía pra R$121,00, e você ganhava R$12,18 de desconto pra tua próxima compra no AliExpress. Ou seja, no fim das contas, o fone saía a R$108,88. E mano, eu paguei R$170,00. Vocês conseguem ter noção do que eu tô falando? O preço caiu, tipo assim, mais de um terço. É muito doido isso. E o pior é que a gente não recebeu nenhum aviso. Que fique claro é que eu não tô culpando o AliExpress, tá? Porque é sempre bom ter cupom. Seria ótimo a gente ter cupom direto, só não pode ter cupom o ano inteiro, porque senão deixa de ser desconto, né? A gente vai sempre calcular o valor do produto, menos o valor do cupom, que vai existir o ano inteiro, e aí o cupom meio que não vai servir pra nada. O único problema foi eu ter produzido esse conteúdo pra vocês, e depois sair de errado, porque teve gente que comprou algumas coisas, e depois o produto ficou realmente mais em conta. Inclusive, deixa eu aproveitar e falar um negócio pra vocês. Vocês devem ter visto que, na maioria desses produtos que estão em promoção, tem ali um selinho, entrega gratuita em 15 dias. E, mano, se você não acredita nisso, eu tô com a prova aqui. Eu não sei se tá focado certinho, eu nem cheguei a arriscar o pacote aqui, só que o que eu quero deixar claro é o código de rastreio desse produto aqui. Aqui dentro dessa caixa, que tem um formato de teclado, nós temos, sim, um teclado. Galera, esse daqui é o Logitech K835, que sabe quando que eu comprei? Ó, pra vocês verem que não é mentira, eu comprei no dia 1º de março de 2023. Sim, eu tô gravando esse vídeo no dia 9. Isso daqui chegou em 8 dias corridos. Quando esse pacote chegou hoje de manhã, eu fiquei assim, o quê? 8 dias pra receber o negócio do AliExpress? Mano, isso daqui é insano, pra tu ter uma ideia, eu comprei isso daqui na promoção, e o teclado continua com a promoção valendo. Eu comprei ele com desconto a 135 reais, e hoje, por causa da variação do dólar, ele tá saindo a 132 reais com o mesmo desconto. Se você quiser, você pode comprar esse teclado aqui até pra revender. É um teclado mecânico, que no Brasil custa 310 reais. Ah, e antes que vocês venham dizer, nossa, Rafinha, tu é vendido pro AliExpress, suas encomendas sempre chegam rápido, galera. Aquele celular que eu gravei vídeo, que foi devolvido pra China, não chegou na China até hoje. Eu comprei o aparelho de novo, e ele tá em Curitiba já tem quase duas semanas. Então, assim, é aleatório, entendeu? Isso foi sorte, foi uma sorte que aconteceu comigo, e que pode acontecer com você, mas é muito relativa. A questão é que, como a gente compra muito mais coisa pra produzir conteúdo no canal, por consequência, acontece mais da gente ter esse tipo de sorte. Inclusive, rapaziada, eu quero aproveitar pra mostrar um pouquinho do que que tá rolando de promoção agora. Dessa vez, com o calendário certinho, pra você saber se vale a pena tu comprar agora, se vale a pena esperar um pouco. O que que acontece? A gente tá tendo essa página aqui, de alerta de tendências, onde estão os cupons que eu já mostrei pra vocês. O trem de 110, trem de 60, e trem de 22. Eu vou deixar esse link na descrição, o link de tudo que eu mostrar agora, na verdade, vai ficar na descrição. Toma cuidado, porque esse cupom aqui é com letra maiúscula, e os outros são com letra minúscula, tá? Essa página aqui sempre vai te mostrar produtos com base no que você pesquisa no AliExpress, então isso é bom pra tu saber o que que tá em promoção, do que você tá querendo comprar, ou já pensou em comprar. Também tem uma outra página de promoções legal, que é essa daqui, no caso nós temos esses cupons disponíveis, só pra produtos que aparecem nessa página, e ela muda de acordo com a tua conta aí do AliExpress, de acordo com as recomendações. Ou seja, o que que isso daqui significa? Significa que se você quiser comprar alguma coisa desses produtos aqui, tu vai ter que abrir esse link, e ver certinho o que que tá aparecendo, ou você pega o produto, põe no carrinho, digita lá um desses cupons, copia aqui um desses cupons, e ver se ele vai funcionar ou não, daqui a pouco eu vou mostrar mais pra vocês. Em relação ao calendário, pessoal, eu nem sei se eu poderia estar mostrando isso pra vocês, mas olha só, o calendário tá aqui, a gente tá tendo algumas promoções agora no início do mês, o aquecimento pro aniversário do AliExpress começa no dia 18, já deve rolar uns cupons aí nesse dia, e as vendas oficiais mesmo, da promoção do aniversário do AliExpress, vão do dia 20 até o dia 26 de março. Muito provavelmente o que vai acontecer é uma repetição dessas promoções aqui, né, que vão te dar um desconto automático, e mais alguns cupons. Porém, o valor desses cupons pode variar, justamente porque a gente não tem confirmado quais serão os cupons disponíveis. O que eu sei é que essa promoção de agora, ela tá muito melhor do que a que rolou no final de fevereiro. Inclusive, pessoal, esse daqui é o fone que eu falei pra vocês, o Lenovo TH40, com cancelamento de ruído, quando a gente clica em comprar agora, ó, ele tá saindo a 157 reais, é um precinho legal, não tá tão barato como ele tava quando eu postei lá no canal de cupons de desconto, vou até mostrar aqui pra vocês, ó. A gente postou aqui aqueles cupons exclusivos pra página que eu mostrei pra vocês, tem o tecladinho da Logitech que eu falei, ó, ele tava saindo a 114 reais, e você ainda ganhava 11 de desconto. Tem esse Realme 10 Pro Plus, que hoje tá mais barato, tá, pessoal? Olha só isso daqui, ó, vou clicar no link, a gente tem esses dois cupons disponíveis, né, um é o cupom de loja que você pode pegar aqui, aí você clica em comprar agora, ele tá entrando naquele desconto de 20 a cada 150, e você ainda pode colocar aqui o cupom MARCHIC24, o celular sai a 1.590 reais. Galera, é muito barato, é um celular intermediário premium que foi lançado no mês passado, com preço de celular básico vendido hoje no Brasil. Claro, tu pode tomar aí uns 200, 300 reais de taxa, mas ainda assim vale muito a pena você comprar esse celular. Eu já comprei o meu, só que ele tá parado em Curitiba. Vou até mostrar aqui pra vocês, ó, chegou em Curitiba no dia 4, mas até então ele não tá disponível pra pagar a taxa. Espero que atualize logo esse rastreio pra eu pagar a taxa, ele vai chegar lá em Joinville, lá na casa do Rond. O Rond vai fazer unboxing, vai gravar comparativo com o Realme 10 Pro, e aí depois eu vou trazer ele no canal pra vocês, pra produzir alguns conteúdos. Mas não é só esse celular que tá barato não, tá, pessoal? A gente tem muita promoção aqui no grupo de cupons, por exemplo, ó, o Rond postou aqui pra vocês esses dias o lançamento do Xiaomi 13 Pro, 13 Lite e o Xiaomi 13, né, que estavam com alguns cupons exclusivos, tinha cupom de mais de mil reais pro lançamento, então o precinho tava bem legal. O OnePlus 10 Pro também tava com preço muito bom, ó, 2.421 com cupom, eu acho que hoje ele tá mais barato. Tem o OnePlus 10T, que é o celular que eu uso, foi ele que apareceu ainda há pouco ali, quando eu mostrei a tela do aplicativo do AliExpress. Ele tá saindo a 2.300 reais, basicamente, né, com cupom. E tem o OnePlus 10T versão global, né, que é a versão 828 gigas, que tava saindo um pouquinho mais barato. Se eu não me engano, ele tá mais em conta do que quando eu postei ali, ó. Você vai pegar um cuponzinho de loja, vai clicar em comprar agora, coloca aqui trend110, e ele vai cair pra 2.240 reais, na versão 828 gigas, o que é um preço muito bom. Aí também tem o POCO F4 GT com desconto, tem o POCO F4, tá tudo no canal de cupons, e eu vou deixar o link na descrição pra vocês. Tem muita promoção rolando, mas a gente tá postando tudo lá no canal de cupons do Telegram. Enfim, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Mais uma vez, eu peço desculpas aí por esse equívoco, digamos assim, em relação a essas promoções, é porque eu realmente não sabia. Espero que não tenha acontecido com você, de ter comprado algo ali no AliExpress, por causa do meu vídeo, e o preço ter caído muito depois, mas se aconteceu de coração mesmo, cara. Eu te peço desculpas, isso também aconteceu comigo. Inclusive eu não falei, mas não dava pra eu cancelar os pedidos, porque tudo que eu comprei ali naquela promoção, foi enviado horas depois da compra. Então assim, quando rolou a promoção 24 horas depois, os produtos já tinham sido enviados, e por consequência não tinha como cancelar. Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje, aquele abraço pra geral, valeu! Tchau! Tchau!